O frete do rodeio Nossa mudança com o rodeio Chegamos Tá juntando o pessoal na sexta-feira O rodeio começa amanhã Acesse o rodeio O rodeio O rodeio Acesse a pesca Acesse a pesca Os parou O rodeio O rodeio O rodeio O rodeio Tchau, tchau. 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 Fala. Tá com a Cícia? É da Cícia? É Cí. Onde está o martelo, por favor? O martelo grande é o alleine. Estamos arrumando as coisas aqui. A Raica tá aqui. O secretário tá aqui. A Cícia tá ali no acampamento dela. Ali a gente tá montando a nossa barraca Na cozinha, com o banheiro do lado Maior bagunça Maior bagunça, mas Tamo com nossos amigos aqui do lado Isso aí Oi, Vitora Tá assim, gente Tá sendo uma boinha lá Fiz agora aqui uma rede No improviso pra vocês Pros cavalo dela Ud Oi, Vitora Aliás, já tá dormindo Vai Vai Ai, tu tá filmando Tá passando Tá jantando Vai aqui, que não vai enxergar Tem que filmar na outra câmera, pretona Deitei aqui do lado da pretona Pretonia Que bonitinha Olha eu deitada aqui do lado da pretona Ô, Cis Vai cair dessa época Não vou não Olha só Olha o Bingo brincando que acorda As coisas que a Cis me inventa Uma sexta-feira à noite Depilação Tá fazendo uma depilação Descobri um Mais descabelada Mais descabelada Tomei banho Lavei os cabelos Tive que tomar banho em casa Porque aqui o chuveiro tá frio A raiva continua aqui Tu não vai embora? Não Vou morar aqui pra vocês, posso? Despacho Despacho Agora o Bingo tá com frio Nós estamos procurando a roupa dele O secretário foi procurar a roupa Pra não botar a roupa Para botar a roupa no Bingo Porque o Bingo não pode passar frio Achou, secretário? Ô, secretário Oi Achou? Raica, fica aqui com ele um pouquinho Achei a roupa do Bingo Vamos botar Só que Ele tá mordendo Mas aí como é que eu vou botar pro cima Eu tenho que regular Porque também não tá Pode passar frio Nelinho Qualquer coisa ele dorme com a Cis Ô, Cis Não quer ficar com o Bingo? Não quer dormir com o Bingo, Cis? Não dorme na frente O Bingo vai cair lá de cima de noite Esse aqui é de quem, Mi? Não, tá Ah, ele não gosta Ele é chato Ele não gosta de nada Não precisa regular Vai caber assim Não Não cabe Tem que regular Ô, de que que é isso? A Mari não fugir de noite Acho que Deu com o cachorro Não, vai ser do meu pessoal Bota aqui Bota a patinha aqui Tudo ele morde Tudo Bota, ponto, ponto, ponto Tchau